Muito bem, chegamos aí a mais uma discussão bastante interessante. Na Universidade do Norte de Michigan, está tendo um curso bastante controverso, bastante interessante até. É um curso que envolve, assim, o estudo em especial da maconha. Chama-se esse curso Química de Plantas Medicinais. É muito interessante porque, veja bem, o objetivo ali, até Química de Plantas Medicinais, é claro, diria-se, não envolve somente o estudo da maconha, mas de outras plantas, né? A papola, com a extração do ópio, entre outros, provavelmente. Mas aqui, a matéria em si, ela até me fala sobre, especificamente, acerca do estigma histórico que está associado à cannabis e que vai desaparecendo rapidamente, embora o aumento nas empresas relacionadas à economia da maconha. Há uma grande lacuna em oportunidade educacional nessa área, porque o estigma é muito grande e criado em torno da maconha. Ou seja, a gente chega àquele ponto. O que eles querem ensinar efetivamente? Eles querem ensinar ao cultivo da cannabis, porque eles querem efetivamente a liberação das drogas, em especial da maconha, ou eles querem efetivamente um estudo em cima das plantas medicinais. Não está claro e não é, aparentemente, não é bem isso. Até porque as plantas medicinais, elas existem há muito tempo e são muitos os estudos, inclusive eu mesmo conheço um grande estudioso de plantas medicinais aqui no Brasil, que é o professor Leland Tolobofranco, e ao que me consta, ele não fez esse curso na Universidade do Norte de Michigan, e muito menos, eu acho que ele não precisa, ele até não creio que ele precisasse disso, ele é químico e se especializou no estudo de plantas. Mas ele, veja, ele não trabalha exclusivamente com a cannabis em si, e muito menos estamos interessados na cannabis. O problema todo está, qual é o foco desse estudo? Por que esse estudo especificamente? Qual é a carreira que eles estão programando para quem começa nessa área? O que está por trás dessa indústria que se abre no campo da medicina, da planta medicinal? Qual é efetivamente o norte que se busca? Porque eles querem fazer algo assim muito aprofundado, mas aprofundado, gente, aprofundado em como? Em que? Uma vez que, puxa, o uso da cannabis em várias doenças já é um uso bastante antigo, não é novo, não é um uso que começou agora e já requer uma graduação, até porque a grande parte das pessoas que estudam o uso disso, eles se utilizam principalmente da química, quer dizer, eles têm conhecimento para chegar lá. Então, não sei, eu estou vendo aqui como se fosse uma coisa assim mais voltada para essa nova ordem de colocar a carroça na frente dos bois, fazer com que o poste faça xixi no cachorro. Eu creio que nós estamos caminhando para mais uma coisa assim do tipo ó, que belo diploma de maconha você tem na tua parede. Um grande abraço, pense nisso.